Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Cétrica aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou aqui a atacar os anões E os homens lagartas que tem aqui nessa região Que estamos adentrando pra transformar a cor de libras em vassalo Destruímos a facção do Quik também Então os avanços estão indo muito bem Bom, eu vou deixar o nosso exército menor pegar a cidade aqui Pra eu mexer o Cétrica lá pra frente Enquanto ele recupera aqui Então aí Elvis só pega aí a cidade Fica um tempo aí pra recuperar seu exército agora Agressor confiante Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Audaz, indivíduo não é covarde Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Vamos colocar aqui agora, deixa eu ver Ah, mais vida? Não Vamos colocar até corvo a corvo que eu tava colocando Estou bem confuso com esses rendimentos renomados aí Sei lá o que aconteceu Porque não era pra estar com os rendimentos renomados inferidos assim Aqui um exército Como é que pronuncia esse nome, meu senhor Wegwerker Wegwerker Sei lá Aparentemente Achei que tava pegando reforço Bom, quem sabe no próximo turno ele chegue perto da cidade pra pegar reforço Aí a gente ataca Coloca esse aqui Aí eu tô voltando com o exército aqui por causa da Aranesa Que tá com intenções malignas sobre minha pessoa aqui Tenho medo que ela possa fazer Acho que é isso Daqui três turnos eu posso pegar um novo exército Pra atacar a Aranesa lá E vou avançar só com esses dois pra cá mesmo Mas tem essas duas cidades que a gente tem que pegar aqui Razetka e Clara da Perdição Vamos passar o turno Bom, já cobrei toda a história da facção Então não tenho o que falar mais Agora é só gameplay mesmo Se eu não estivesse gravando tão corrido essas campanhas Pra tentar dar um fim pra elas Antes de acabar o tempo até a nova DLC Provavelmente eu teria subido algumas partes já da... Algumas partes não Eu ia subir um vídeo da história dos homens lagartos Só da história que eu tava fazendo Mas não dá pra focar muito em fazer esse vídeo Porque além de levar muito tempo Achando coisas pra eu colocar em cada parte da história Ou montando a batalha do que eu tô lendo Não dá tempo de... Ficar muito tempo... Sei lá, tô sem tempo pra fazer esse vídeo Basicamente é isso É complicado Mais um dia vai sair esse vídeo das histórias, gente Mas vai ser o único vídeo pra cada facção Pelo menos da história da facção, né? De história de senhores eu acho que não vou fazer separado não Porque acho que não vale a pena Não sei Depois que eu fazer das histórias Se vocês quiserem eu faço Mas por enquanto eu pretendo fazer história das facções mesmo Aí tudo isso que eu li aqui na campanha do Cétrica, por exemplo Eu faria um vídeo dos Reis da Tumba só falando disso Que aí até cairia mais público, acredito Pra conhecer a história do universo Sacrifício escamoso As nossas tropas atravessavam as selvas nos confins do mundo Afim de expandir nossa esfera de influência Quando se depararam com o vilarejo de homens lagartos tribais Naturalmente eles se acovardaram e imploraram por misericórdia Devemos sacrificá-las em prol do nosso futuro? Não, vamos seguir adiante Porque a gente já tá matando eles Não precisa sacrificar ninguém Eu acho que eles voltaram pra cá Eu não tô vendo nenhum exército da Cor de Libras Além daquele ali de cima Eu tô achando que tá tudo na outra cidade deles Eu preciso atacar as duas cidades ao mesmo tempo Pra ter o seu mais envassado Senão não vai dar certo Eles nem se aproximaram aqui, né velho Então vamos atacar logo Senão a gente vai ficar perdendo muito tempo com esses anões aqui Ok, vamos atacar dessa parte aqui mesmo Pode ser que é mais extensa pra colocar torres O Arite pode ir pra cá Seria melhor colocar as galera que tem escudo aqui O restante vai esperar aqui atrás As torres chegarem Carruagem espera aqui Arqueiros, catapulta fica aqui Perseguidores e sepulcrãs espera aqui também Os arqueiros também esperam aqui Nosso rei da tumba Tá Coloca esse aqui Coloca essa torre aqui Aqui E aqui Nosso rei da tumba pode subir nessa parte aqui com escada Catapultas podem atirar aqui nos guerreiros anões Não precisa perseguir ninguém Ai, o Arite Muito importante Agora bem pra vocês irem pra cima, né Atirem quem vocês conseguiam alcançar aí O que eles tem lá atrás? Lançar rancores? Vamos aproximar as outras infantarias aqui também Pode ser até aqui Até aqui na real Porque senão vai pegar o alcance da Das balesteiras deles ali Realmente acertou, hein Catapulta Pode ser até se aproximar mais aqui Porque a torre já tá chegando Os arqueiros vou colocar todos eles pra subir aqui desse lado Ali tá bem esguarnecido Vou botar um pra subir aqui pra atrapalhar as arqueiras aqui Que é assim que essa galera não vai sobreviver não Dá pra botar escadas aqui também, né Então deixa eu ver se consigo botar Essa parte que é sempre mais difícil É, deixa quieto É, deixa eu ver se aproximar 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 Esse mapa é bem escuro né velho, complicado. Não gosto de mapa muito escuro porque não dá para ver a batalha direito Destruímos os portões inimigos, vamos entrar lá Os perseguidores vão passar direto aqui que eu preciso de vocês flanquear com os projéteis O que é isso? Por que você errou da puta? Por que você errou tão feio assim? O senhor deles ia incomodar a gente um pouquinho, mas dá para dar mais uns tiros aí Vocês podem flanquear aqui também Preciso não atirando flash ainda é um mistério para mim, mas ok Sem pressa Pelo menos quando ele acerta está pegando vários grupos ali, mas está difícil acertar Tem três grupos de arqueiros juntos Quatro ainda não Eu não acho os perseguidores se procurarem uma unidade forte, mas eles tem um design bem bacana Não estou entendendo qual é de vocês aí, não estou atirando flash Ah, agora estão né Vamos pegar os arqueiros ali Pelo menos eles são bem rápidos, 50 de velocidade Eu persegui a infantaria, bem que tem que ver Vamos pegar aquele lança rancores ali Até quando lança rancores eles são ameaça média Não são fortes Agora tudo bem Os mineradores com jato de veneno? Não é veneno, eles saem do cajado e vocês vão. Agora vai para cima. Eles são ótimos para quebrar a formação, agora para ganhar combate... Não queria perder um grupo a toa não. Não vou usar esse exército agora, porque estamos bem longe dos nossos inimigos agora. Mas sempre vão evitar perder exércitos necessários. Acho que acabou. Deu tempo ainda de salvar esse cara aqui. Vitão incontestável. Ok, vamos ocupar esse aqui. Cara aqui, Zorn, destruída. Lâmina do Pavor. Essa Lâmina foi roubada de uma Banshee da Tumba que entoava uma canção de Ninar sombria para uma criança perdida. Agora a Lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Necroteto do Vale Sepulcral. Aquele que protege de toas complexas criptas e câmeras do Zornis da Tumba, era talentoso demais para desfrutar de um sono eterno. O ouro eu não posso pegar ainda. Então vamos começar com um negócio de ordem pública. Eu acho que a gente não vai alcançar no próximo turno se eu parar aqui para acampar. Então vamos chegar perto aqui. Porque no próximo turno aparentemente o Cetra já alcança aqui. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Se não entrar nenhum desses exércitos nas cidades vai ser uma maravilha. Principalmente esse aqui. Se ele entrar aqui eu não vou conseguir atacar. Mesmo que seja um exército fraco. Dois turnos para o nosso novo exército. A Aranesa fugiu né. Ativou o instinto superior dela para saber que estava se aproximando aqui o exército. Então juntar esse dinheiro aqui para construir o negócio das múmias. Quero ver quão forte que essas múmias vão ser no campo de batalha. Eu queria que tivesse uma unidade que fosse tipo os zumbis dos vampiros só que múmias. É uma unidade quase sem nada de... Só para servir de escudo de carne mesmo. Você joga lá em cima dos inimigos para ficar destreindo eles. Aí só que seriam só múmias. Eu acho que seria legal. É tipo como se fosse a galera que acabou de acordar, tá ligado? Do despertar dos reis da tumba. Eu acho que a cor de Libras parece que não entrou na cidade. Isso é bom! A Kalida está ali em cima também. Eu acho que eles estão em guerra com a Lâmia. A gente vai ajudar eles. Os Valsal daqui a pouco estão chegando aí também. Eles tem que lutar para morrer esses exércitos aí e montar uns melhores, porque só tem alguém pequeno e soldado-esqueleto no exército deles. Província garantida, alguém colonizou aqui a região, né? Coloca isso aqui, vamos sair daqui então, a ordem pública não está muito boa, para de cobrar renda por enquanto, caminhão subindo para variar, tá, agora o que seria melhor? Esfinge de Guerra, só vai aumentar um Necro Esfinge e o Hierotitã. O Hierotitã é o que eu acho mais legal, a Esfinge de Guerra a gente já tem uma... Acho que eu vou pegar o Hierotitã e depois a gente pega outro Necroteta aí para liberar as outras coisas. Bom, mas primeiro deixa eu ver se eu consigo atacar aqui essa cidade aqui. Aparentemente vai ser um circo difícil, pelo que o jogo está falando. Primeiro então vamos atacar essa aqui. Eu vou atacar essa cidade aqui antes, não tem que lutar. Então bora lá. Ok, não temos arma de circo, pode ser pelo portão aqui mesmo, porque eu já quero atacar os Uxabits que eles têm provavelmente no meio da cidade lá. Então catapultas fiquem aqui. Arqueiros esperem aqui atrás, meus Uxabits também espera aqui. Toda minha infantaria vai subir desse canto aqui. O Hierotitã vai subir nessa parte da esquerda. Regimento Renomado, espera aqui. Tá, vem para cá, aqui. Não persiga ninguém, tenta mirar as guerras de Nerekar aqui. Aqui no meio só tem uns pequenos cadavérios, que são uma ameaça intensa, né ou não? Essa fraca. Vamos começar a ir lá então, trazer umas infantarias aqui também para lutar no portão comigo. Eita, que formação horrível. Por que vocês fazem essa formação horrível? Essa é a formação conhecida como Atire em mim porque eu quero tomar flechas. Quero ser uma linha reta, todas as flechas vão pegar. Beleza, finalmente chegamos aí. O Hierotitão vai manter esses arqueiros aqui ocupados. Vai lá, Elvis. Mais uma reforçada aqui, subindo essa galera aqui. Não precisa de tudo isso no portão. Portões quebraram, vai a infantaria primeiro. Quando a infantaria avançar a gente vai. Agora sim. Vamos lá, Alshabits. Arqueiros podem subir aqui. Eles já estão bem ocupados. Vou tomar aquela habilidade das flechas. Aí vai doer porque eu estou em uma linha reta aqui, né. Mas com certeza eu vou invocar os Alshabits em cima da minha catapulta aqui. Então vou até parar de usar ela. Vou deixar ela aqui perto das pantarias. Ela já fez a parte dela já. Depois que os arqueiros subir estão de boa. Porém, vamos lá. Se você quiser usar a boot, quiser que euie agora. Para tentar ajudar na defesa do portão. Preciso parar essa galera aqui. Porque senão eu vou tomar outra flechada aqui. Mas tem bastante pantarinha para a gente pegar a cidade. Então não tem problema. Vai lá, Arqueiros. Subam no muro logo. Porque eles vão vocar os Alshabits. Deve estar muito perto. Pro tanto que eles já perderam Nosso Senhor pode descer lá e brigar com o príncipe deles Agora eles vão invocar os Chabits Invocaram lá na cidade, ah então pode voltar pra Catapulta Acho que eles iam invocar em cima da gente aqui Cadê? Ah, eles voltaram aqui atrás Lá vem a habilidade das flechas de novo Bom, vocês podem descer aqui pra ajudar Deixa só um grupo aí batendo esses Arqueiros aí que é o suficiente Pau tá comendo aqui de Oxabits Mas... Nem pra saber de quem é qual Tira aqui nesses Arqueiros por trás deles que... Estão folgados Agora sim, flecha nas costas aqui não tem nem o que eles fazerem Mas tudo Derreteram Linha de frente também derreteu Quase Quase... Pode entregar aqui de novo agora Mas se eles não correr vão pro centro da cidade aqui Esquece Esquece... Deixa que os Arqueiros matem eles aí E acelerar E acelerar porque não tem mais nada pra gente lutar que vai demorar muito tempo Acabou Vitória incontestável Ok Ok, aqui a gente vai ocupar por enquanto E agora a gente vai vir aqui com... Opa, o que que tá vindo aqui em cima? Ah tá, é o Malagor Aí agora a gente vai atacar Libras Da qual eu não preciso lutar Da qual eu não preciso lutar E agora a Rainha Kalida me serve também Agora a gente vai vir pra Lâmia Vamos sair daqui e devolver a cidade pra ela Maraki Maraki Pronto Tá entregue Agora eu só vou pegar a Lâmia e devolver pra ela E Elvis pode colocar pra você Defesa corpo a corpo Bom, pode atacar aqui vocês Pode ir pra cá também Melhor esse daqui Próximo turno, melhorar esse aqui Liberar as Múmias Eu nem sei quantas a gente vai poder recrutar Só uma aparentemente Ó a pena Bom, vou ir pra cá Porque eu já venho pra perto desse tesouro aqui Se já é uma batalha A gente já testa essa multa gigante que a gente pegou Que eu quero ver aqui como é que ele é Faço o turno E aí E aí E aí E aí Todo mundo tem que me servir né Afinal rei dos reis e tal A Lâmia dá com o exército cheio ali A guarnição deles normalmente é fortinha também Por isso que Líbaras quase não consegue pegar Eu acho que o mod que arruma a guarnição Pra ficar com mais de 20 não tá funcionando Não sei se só não aparece aqui na Na campanha né Ou na batalha aparece mais de 20 normal Mas até agora eu não vi nenhuma cidade passando de 20 Então sei lá E aí Dinastia pesquisada Nenhekara ressuscitada Atingiu o apogeu durante a época de Alcadizar Nagashi retornou e após anos de guerra Nenhekara enfim caiu em decadência Tá aqui agora a gente vai melhorar essa aqui Vamos ver aqui se tem uma batalha nos aguardando Você recebeu a informação de que é um navio de madeira naufragado Em uma ilha pequena e misteriosa Tem que ver se tem uma batalha nos aguardando A tripulação do naufrágio desfruta do sono eterno no interior da ilha Vítimas de inanição devido a longa espera por um resgate Há ouro e outros budigangs ao redor dos corpos Alguns membros de sua tripulação Aventam a possibilidade de maldições Mas tais fatores não costumo te deter Quando há riqueza em jogo Vamos explorar a ilha Tá, uma batalha bem fácil até Vamos lutar só pra gente ver essas unidades novas aqui Ok, esse mapa aqui é novo hein Pelo menos eu nunca lutei nele Vamos colocar aqui os piqueiros na frente Com certeza deve ter alguns bugs aqui Pra variar, que é mapa customizado Primeiro que a gente tá aqui embaixo da água É... Arqueiros Fiquem aqui atrás Porta-almas fica aqui Vocês abutri Fiquem aqui Caraca, mas é um senhor abutri mesmo Essa unidade aqui hein Olha o tamanho dessa bagaça Olha o tamanho dessa bagaça Então os corsários vêm pra cá Vocês pra cá Falta alguém Falta alguém O senhor aqui na frente Esse aqui também tem que dar uma olhada Que é uma unidade nova São os corsários de machados Vamos ver Parece que tem a animação do Noctilhos Parece que tem a animação do Noctilhos Só que o modelo é da tumba É, realmente parece que é a animação do Noctilhos Vamos ver Essa animação de ficar andando um lado pro outro É totalmente Noctilhos Vamos vindo pra cima aqui Será que fica muito estranha a animação do Abutri Gigante Nessas unidades Numa unidade grande Porque a animação dos Abutri Ela já é toda torta Aí na Abutri Gigante fica bizarro Mas é uma unidade nova né Sempre bem vinda Tira na guarda as profundezas aqui Vocês podem me pegar essa galera aqui Vamos ver se pra atacar ele tá funcionando normal O ataque em área dele parece que tá meio bugado Até que funciona um pouquinho vai E é E é Eu to franquei aqui essa guarda as profundezas E é E é E é E é E é E E E Aparecer a caveirinha aqui, a gente vai para o outro grupo. Beleza, vamos pegar aquela galera do outro lado ali, esse aqui o porta-ondas já está mirando. Sinto que acabou, para vocês. Então é incontestável. Ok, podemos dizer que esse conflito foi bem sanguinário, né? Vamos pegar aqui mais tesouro. Ok, vamos voltar para cá. Coloca aqui o matador de reis. Poucos líderes poderiam olhar para o rei Setep na cara e não lembrar de suas habilidades em batalha ou suas histórias de valor de batalha. Até a mais forte das almas sente um leve sentimento de medo quando encara sua espada. Interessante. Desculpa. Vamos fazer aqui, deixa eu ver. Bom, eu tenho mais interesse em liberar os vuxabits. Escorpião precisa de 6600. Tá, o senhor que eu liberei para recrutar, vou recrutar ele em Cambry mesmo. Pode ser esse cara aqui de novo. Vamos ver o que eu vou pegar para você, meu cidadão. Bom, esse enxame da tumba eu ainda não usei nenhum, né? E aparentemente esse aqui é bem interessante até. Faz um exército bem bestial aqui. Pega dois abutres também. Dois desse. Depois a gente vê o que a gente coloca. Ainda vai subindo aqui. Layla o sangrento. Eu não sei quão louca você foi para querer vir para cá, mas foi uma péssima ideia. Não vou nem lutar esse aqui. Só manda ele embora. Eu vou lutar só em Lamia. Escolhido dos deuses, o Stab de Arco Superior. Esses vuxabits cujos rostos representam o ilustre panteão de Nerekkara, usam flechas do tamanho de lanças e a imponência dos deuses para atacar inimigos desafortunados. Vamos vir até a metade do caminho aqui para acampar, porque eu não vou alcançar lá agora mesmo. Mas é emboscado na real. Vai recuperar o exército inteiro de qualquer jeito. É... Coloca agora aqui, deixa eu ver... Vou colocar aqui nas magias. E o Elvis eu vou voltar com ele aqui para recuperar o exército. Vamos agora pesquisar, deixa eu ver... Pode ser... Aqui melhor os abutres, aqui os cavaleiros... E os hostels gigantes. Vamos para a segunda dinastia. Se bem que 15 turnos vai demorar muito, né? Deixa eu ver aqui. Coloca isso aqui, armadura e força da arma para carruagem. Não precisa ter muita pressa assim, não. Ó, cor de Libras, pode vir atacar aqui. Para deixar aqui Lamia, eu mesmo pego. Ahn... Esse Usha Bits de Arco Superior eu não sei onde eu vou colocar eles. Não, o rei Elvis já tem dois Usha Bits, né? Então, vamos colocar aqui. É, vai liberando mais redimitores nomados com o tempo. Tipo, esse aqui eu perdi mesmo, ok. Mas esse aqui... Eu já tenho, ele está liberando mais. Bom, esse redimitores nomados abutres, coloco para você. Vou até pegar esse abutres gigante desse cara aqui no lugar. Quero deixar esse exército aqui bem... Só criatura mesmo. Se possível, né? Vamos ver se eu consigo. Aqui é para causar medo nas facções. Do que que se esconde nesse deserto tão grande. É, vai ter que matar o Malagura aqui depois de pegar a Lamia. É, vai ter que matar o Malagura aqui depois de pegar a Lamia. Mas primeiro eu vou pegar a Lâmia, o mais importante. Aí só vai faltar essas facções dos Homens Lagartas aqui, que é essa Teótica e a do Kroger, que tá aqui embaixo. E aí a gente vai começar a avançar com tudo pro Velho Mundo, de vez. Tudo bem que aqui é o Velho Mundo, né, mas... Mais pro Norte, eu digo. Lembrando que você não precisa esperar acabar o vídeo pra deixar seu like aí. Embaixo, ou se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito, gente. Então, por favor, se vocês puderem dar essa força, eu agradeço. E divulgue também o canal pra alguém que possa se interessar. Ok, vamos aqui atacar a Lâmia. Pegar o primeiro livro de Nagashi. A gente vai lutar essa aqui. Eu só gostaria de construir umas armas de circo antes, se possível. Pode ser só uma torre, já é o suficiente. Bom, se eu decidi atacar em campo aberto, a gente ecoa e ataca depois sem torre mesmo. Mas por enquanto eu prefiro lutar com torre. Então, eu pego aqui dois piqueiros. Eu tenho prisão. Na verdade, eu tiro isso daqui. Aí, no próximo turno, eu já deixo construir uns escorpiões. No local aqui, não vai ter como recrutar mais nenhum monstro, né. Só mais um desse. Tá, ainda não entendi a utilidade dessa galera aqui. É literalmente uma infantaria só pra atrapalhar na linha de frente. Ele tá ali escudo de carne. Não é pra ser forte. Então, tá certo. Bom, vamos pegar aqui... Deixa eu ver. Pega quatro desse aqui. Já que não posso pegar mais abutres. Você vai passar o seu abutre pra esse cara aqui. Aqui, passa eles. Beleza. Agora temos aí bastante monstro. Um exército de veras peculiar. É só no próximo turno, ver se eu vou melhorar essa aí. Ritual, não tem nenhum que me interesse pra usar agora. Talvez seja o Necroteta aqui, mas não tem nenhuma ruína assim pra eu querer pegar já no nível 3. Provavelmente, depois que acabar as campanhas que vai ter lançado a DLC, eu vou esperar um pouco pra os mods atualizarem. Só vou jogar em live, sem mod no comecinho da campanha, pra ver como é que tá. Mas aí, eu vou esperar alguns mods atualizarem pra começar a gravar a campanha lá com os Skavens. Mas, enquanto eu espero os mods atualizarem, eu vou ver se consigo fazer as histórias dos personagens. Porque pra isso não vou precisar de mods, né. Espero que vocês não percam pra esses homens lagartas aí, velho. Tá 4 facções atacando ele. Tô ocupado lá em Lâmia. Uma hora meus Skavens vão conseguir sair aqui dessa montanha. Tá difícil. Agora que Numas tá se aproximando ali, acho que ele vai querer recuar. Não vai querer atacar a Libras, não. Não vai querer atacar a Libras. Malagor vem incomodar. Vai morrer no turno seguinte que eu pegar essa cidade. Treinador não se permita descansar, mente vazia, oficina do diabo. Passou vários turnos em atitude de marcha. Nobre de Khmer, os nobres de Khmer ainda desfrutam de muito poder e prestígio, mesmo após a morte. Dinastia pesquisada. Planos da Primeira Dinastia. Pergaminhos de construção foram desenterrados, permitindo o aprimoramento das armas e armaduras de certas unidades. Agora vamos pesquisar essa aqui. Bom, aqui em Khmer a gente vai construir o negócio dos escorpiões. Que é o melhor arquiteto para construir, né? Cavalaria aqui, não sei se eu gostaria. Para liberar aquela Legião Fênix é o que mesmo que precisa? Isso aqui? É, essa daqui. Cidadela, né? Apera, você não pode erguer essa construção antes de erguer a construção do nível anterior. Mas não tá aqui? Ah, tá aqui já. Eu poderia conseguir essa aqui. E aumentar o alcance do número de esqueleto que eu posso pegar aí de besouro, sei lá. Nem precisa recrutar essa aqui, velho. Vai dar para montar suave, mas é só de monstro. Então pra você aqui, pega mais um desse E você precisa de cavalaria Por enquanto pode pegar essa carruagem aqui mesmo Dá pra construir um ariete junto com essa torre aí? Não, não dá Então no próximo turno a gente ataca Vou fazer o cerco de lame ainda antes de encerrar essa parte Pra não consumir muito tempo de vídeo da próxima parte Vou ficar aqui encostado em Maraki Que é pra eles não terem coragem de atacar Até que ficou com bastante povoado essa facção aqui dos homens lagartem Achei que o Kruger já tá com mais povoado que ela Vamos passar o turno de novo Liberar aquela legião da esfinge ali vai ser bacana também A legião da esfinge é uma unidade bonita Até mostrei em live as unidades Deve tá aí no canal caso alguém queira vir antes de eu recrutar todas Eu mostrei a maioria delas Acho que na verdade eu postei no discord É, eu postei no discord as prints Das unidades, acho que não foi nem live que eu fiz Sei lá, a Bury Wario não é das melhores Recuou, não é besta né Tava vendo tanta gente que tá se aproximando aqui Quer dizer, gente mais ou menos né Tanto de osso rangeno Rangeno? Osso range? Instalando? Acho que instalando é melhor né Acho que é rangeno mesmo Batendo os dentinho É, eu acabei de bater o dente, não sei se deu pra ouvir Tipo isso Tipo isso Tipo isso Tipo isso Tipo isso Era descobertas, todo mundo agora vai saber aí onde está cada um que tem porto, escravos perdidos, humanos cuja carne é essa que eu já li, eles nasceram para servir com certeza, Sacerdote Pitra, os acolhidos do grande pai carregam o poder ardente de Pitra, as péres destes devotos reluzem sobre o sol escaldantes do deserto Tá, vamos colocar, pode ser aqui, vamos atacar a lâmia, só dá 3.500 pilhagem, esperava bem mais, estava até pensando em pilhar e ocupar depois Ok, começamos com 19 índices de magia, é o suficiente, acho que vou atacar essa parte aqui, é diferente para vocês da cidade deles ali, e é bem extensa Então a esfinge vai vir aqui quebrar o portão, cetra, necroteto, todo mundo aqui Vocês aqui que não estão em torres, esperem aqui atrás, arqueiros também Coloco uma torre aqui, uma torre aqui Aparentemente eles não tem arqueiro aqui né, se é porque é vampiro, tá achando que é guarda da tumba Tá, eles só tem aqui uns vampiros que já estão mandando para cima de mim aparentemente Pô não Aparentemente estão Vamos ver até onde eles vão Vamos ver até onde eles vão Tiveram ousadinho de tentar pegar o cetra, parabéns Agora todo mundo flanqueia esses caras aqui Não fazem nada, só vieram matar essas unidades Pronto, como inutilizar essa unidade aérea no campo de batalha Seria muito mais perto você usar essa ai para defender a muralha do que fazer isso que eles fizeram agora O portão vai quebrar Vamos lá, guarda a tumba 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 Que é só brincar de trupelo Aqui é só brincar de trupelo Todos os homens foram mortos. Vamos curar todo mundo aí, etc. Sim! Sim! Minha ordem! Sim! Vamos pegar essa vampira aqui. Estamos próximos da vitória, realmente. Adivgulho! Adivgulho! Tchau, tchau. Guardar o túmulo do outro lado ali, dano perfurante, vamos lá. E aí, velho, essa investida fraca aí que vocês deram, caraca, teve um espaço para correr, mano. Aí tá de sacanagem, né? Era para ter atropelado todo mundo. Tchau, tchau. 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 Você pode curar a esfinge, certo que a gente vai curar todo mundo. Cura bastante dessa habilidade. E como não tem inimigo de uso. Tchau. 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 Quase sumindo Vamos ver se a guarda investida sai certo Já foi bem melhor E teve muito menos espaço para correr Acabar essa batalha eu vou ter que fechar a janela aqui que o vizinho ligou a música essa maldita né Pra variar Guarda da tumba aponta com a guarda da tumba Derreteu acho que acabou Ok nós vamos ocupar aqui primeiramente Com isso a gente pegou o primeiro livro aí de Nagashi Esse não é o segundo livro mas é o primeiro que a gente pega aqui Mas o jogo não era o bastante para saciar a feiticeira em busca do poder absoluto ele se aprofundou nos estudos da magia negra Unindo-a com a necromancia para desvendar os segredos da vida eterna Ele compilou todo o conhecimento adquirido em só obra blasfema Os nove livros de Nagashi O próximo passo do seu plano se tudo der certo pode expandir os poderes dele de forma imensurável Copa de prata distribuída Copa de prata Agora a gente vai pegar a cidade aqui para a corte de Libras Cadê a corte de Libras? Cor de Libras Lâmia Ok Agora ela tem aí a província inteira Super de boa Vamos colocar aqui Os mortos inquietos Tem que fazer ainda Tem que pegar pedras preciosas Marmor e ídolos dourados já tenho Pedras preciosas Onde eu vou conseguir isso? Aqui Bagar Pode tirar isso aqui na real Aí nem precisa melhorar a cidade Não gasta dinheiro Só ganho Tá, vamos continuar Descendo aqui para atacar eles Pronto, é que não alcança ali para Atacar eles em marcha Vamos vir para cá Fazer uma emboscada Ver se eles vêm Duvido muito Porque tem um monte de exército Deixa eles dar tuba aqui em volta Mas o que eles conseguiram pegar aqui é deles Eu não vou nem acampalhar Isso aí, os répteis não são nada Marmori, onde que eu vou pegar? Marmori, marmori Marmori, marmori Marmori, tá meio difícil de achar aqui em Poxa, será que daqui é para ver? É... Veito de magia, corrupção, não Veito de magia, blá 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 Ordem pública, riqueza Eu queria ver só os recursos Mas aparentemente não dá Sei lá, bicho Uma hora eu acho, marmori Dá para ver assim, bem por cima Sem marmori por aqui Ali é ferro Marmori Bom, então você precisa construir um negócio para mim aí, Numas Mostrou aí na moralzinha Tá, vou passar o turno antes da gente continuar aqui Só deixa eu ver aqui Para esses turnos até eu poder recrutar mais carinhas Três turnos Tá, vamos passar o turno aqui E aí, cheguei por essa parte que o vídeo está com mais de uma hora já Mas eu não queria deixar o circo de lâmia para outra parte que ia tomar tempo de vídeo, né Melhor já resolver nesse Bom, o Cor de Libras está bem forte agora, é só eles Aproveitar essa força aí Falta só os exilados de Nehek agora Virar meu vassalo Aí a gente vai ter todos Só que até eu chegar lá nos eslados de Nehek Não sei nem se eles estão vivos É, eles estão vivos que apareceu ali, mas Até eu chegar lá Eles vão estar mega fortes Eu não vou poder levar todos os meus exércitos Bom, esse aqui caiu na bait Ah, ele foi visto, não pegou a emboscada Ah, então eu não quero lutar Achei que ia pegar a emboscada, velho Está tendo uma rebelião ali da Topa de Prata Que está na Cidade dos Homens Lagartos Mas realmente isso aqui está melhor que a invasão do Cor de Libras Olha o caos, mano Olha a sincronia dos ataques aqui de Seis Reis da Tumba, galera Todas as facções estão aqui O cara aqui azul, corajosa, que botou o pé na mesa Falou que vai atacar a gente Beleza Pode tentar Primeiro clã de anões a perceber a ameaça que está vindo do sul É, alcançar uma laguna vai ser um tanto quanto chato Mas a gente vai pegar ele alguma hora Uma efegia do Ossoário Foi descoberto um cântico sepulcral da primeira dinastia Que concede mais agilidade aos guerreiros esqueletos em combate Ok, só deixa eu deixar pesquisando uma tecnologia aqui para não esquecer depois Pode ser Essa daqui Bom, gente, então vai ser essa parte por aqui Se vocês gostaram Óbvio, se vocês não repararam no começo da campanha Cambridge estava com uma aparência bem diferente do que está agora Graças àquele mod que muda a aparência das capitais Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscrevam no canal se vocês ainda não tiverem inscritos Muito importante para ver se a gente chega a mil inscritos esse ano Seria um sonho realizado meu E, obviamente, que ajudaria o canal a continuar sendo postado vídeos, né Que aí ia poder começar a monetizar os vídeos e ia ajudar bastante aqui Porque fazer todo esse trabalho sem ganhar quase nada é bem difícil, gente Então, conto com a ajuda de vocês Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Cetra E tchau